Aí. Estamos ao vivo. Tamo lá. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios... Armazenamento quase cheio, vai lá. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios Polvo Criatividade, que também é a minha casa, o lugar onde resido, e a minha mãe, o meu irmão e o meu cachorro me aguentam, e meu pai em memória. E hoje estou privilegiado e finalizando com louvor a trilogia Endres. Pô, cara. Estou aqui com o preencher no vivo Endres. O convite, obrigado. Que grande final, hein, essa trilogia. Valeu. Muito foda. Eu comecei... Logo que o Eric tinha voltado da Europa, que ele foi da Valé, ele foi o primeiro dos Endres entrevistados no Minuto do Rock, quando ainda eu fazia os lives no Instagram, que está lá, e pra quem não sabe, o Fred também ligou o Insta dele, e está rolando uma transmissão simultânea do Minuto do Rock aqui no Facebook, e do... Estamos juntos. É, Fred Chernobyl lá. É, Fred Chernobyl. Pra quem quiser curtir lá também no Instagram, é o mesmo usuário do Face do Insta. E aí eu estava falando, o Eric tinha voltado da Europa, veio pra cá com notícias quentinhas e questão de lançamento, e aí, há um tempo atrás, acho que há um mês, o Nando veio, o Fred não pôde vir e eu falei que o Fred estaria aqui e a gente... É, vamos um de cada vez, né? É, em doses homeopáticas o negócio, né? E aí, meu querido, tudo bem, cara? Tudo. Voltando agora, iniciando a semana e voltando de um belo show, vi imagens da comunidade. Cara, olha, meu, o Oeste Catarinense é uma região muito foda, cara. Olha, cara, é assim, Santa Catarina tá matando a pau, pra te falar a verdade, cara. Botou o Rio Grande do Sul no chinelo, cara. Em organização, em poder aquisitivo, em tudo, cara. É um estado, parece assim, que ele tá mais evoluído, ele não tá tão em crise quanto o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, os shows funcionam bem, cara. A galera vai, a galera comparece, e tem muita gente que gosta de rock em Santa Catarina. Então, quando a gente vai pro Oeste, a gente foi pra uma cidade chamada Maravilha. E tava uma maravilha. Tava uma maravilha. Isso aqui, tava uma maravilha. Não tem melhor coisa do que dizer, né? Estamos na Maravilha. É, acima de Chapecó. Passando Chapecó. E, cara, é muito legal essa região aí, perto de São Miguel do Oeste ali. E o público catarinense também consome... Não sei, posso estar falando merda. Se eu estiver errado, me corrija. Não. Mas consome mais ou menos o mesmo... O mesmo que se consome aqui. Né? Culturalmente. É colonizado por gaúcho. Digamos assim, né? O Oeste catarinense, eles torcem pro... Eu quero dizer, eles ouvem banda gaúcha, é muito parecido com aqui. Tu vai dizer torce pro Grêmio, pro Inter, eu não sei. Também, né? E pro Havaí, pra Chapecóense. Chapecóense, que é forte, né? Tem uma também, tem vários times de expressão. Ó, a Aline de Lemberg mandando um olhinhos com corações. Ó, Aline. Valeu aí a audiência aí, a galera que participa. Podem também mandar perguntas. Ele é top. O que vocês quiserem. A receita do Mocotó da Vovó também. É. É. E a gente tava falando, antes de entrar no ar, eu te perguntei do show da Andres Experience, que eu gostaria muito de ter ido e acabei impossibilitado. Tem que ir, quando tem, tem que ir, porque a gente nunca sabe que vai ter outro. Eu fui no Ocidente uma vez. É, foi, pode ser. E pra quem não sabe também, o Fred tem uma banda com o Nando, irmão dele, com o Eric, filho dele, e com o Boizinho, que é da família praticamente, né? Boizinho. É um Andres honorário, né? É, é um dessa função. Pô, o Boizinho é gente finíssima, né, cara? É, a banda é só de Jimi Hendrix, né? É, é um trocadilho com o nosso sobrenome Andres, né? Uhum. Então, é um gosto pessoal, incomum, de toda a família. É uma influência nossa, é muito grande, né? Eu acredito que o Hendrix tenha salvado a nossa vida. Né, cara? Porque descobri Jimi Hendrix fez com que a gente quisesse, né, continuar tocando. Rockar. É, porque quando eu comecei a tocar guitarra, né, o Hendrix começou a tocar um pouco antes de mim, né? E a gente tocava baixo e guitarra, eu e o Hendrix, né? Os dois tocavam. A gente foi definindo com o tempo quem ia ser baixista, quem ia ser guitarista. Sim. E a gente, era uma época muito heavy metal, né? E heavy metal é bom, eu gosto. Mas assim, aquela mão dura, aquela palhetada, aquela coisa que não tem groove, né? Então, assim, e aí o cara tinha que fazer escala, era que nem um esporte. Assim, ó, vamos lá, vamos cronometrar em quanto tempo que faz a escala aí. Aí eu, porra, eu sou ruim, cara. E eu não sou ruim. Aí, não sou ruim. Eu ouvi o Jimi Hendrix e pensei, Ih, caralho, eu não sou ruim. Existe uma mão com groove, existe uma outra palhada, uma black hand, entendeu? E aí, cara, eu comecei a descobrir os discos do Jimi Hendrix do pai. Do meu pai, do pai do Nando, do vô do Eric. Pode criar. Então, essa banda, Ender's Experience, é uma homenagem ao Jimi Hendrix, cara, que é um negócio muito importante na nossa vida. Tinha um quadrão do Hendrix em cima do meu berço, quando era bebê. Não é à toa, então. E, querendo ou não, culminou também num legado familiar, também. É. E daí a gente fez Ender's Experience, né? Pô, cara, tu falou isso aí de... A Lini canta umas, assim, essas coisas. Ah, que foda. Tu falou isso aí do lance de ter o quadro. O que que, na infância, tu e o Nando, na infância, adolescência, quando vocês começaram a descobrir os instrumentos musicais e o mundo da música, eu também, chegou um momento que eu descobri que existiam duas coisas diferentes, que uma era o baixo e a outra era a guitarra. Ah, tá. Tipo, quais foram as tuas primeiras influências, assim... Não, tu falou do Hendrix. Sim. Quando tu começou a tocar, mas as primeiras coisas que te impressionaram musicalmente... Sim, o Hendrix, eu conheci uma pincelada, assim, né? Depois que eu fui me aprofundar, quando eu entrei na adolescência, né, que a gente começou a tocar criança, né? Dez anos, onze. E aí... Peraí, deixa eu apertar aqui. E aí, cara, comecei a ouvir o Kiss, ACDC, Van Halen... Só os marromeno. E Black Sabbath. Eu diria que eu não... Kiss, ACDC, Van Halen e Black Sabbath era a minha escola. Não era Beatles nem Stones, era Kiss, ACDC, Van Halen e Black Sabbath. Eu diria que tu começou bem encaminhado, meu amigo. É, cara, eu... Eu curto pra caralho, né? Pra mim, o Van Halen é um dos melhores vídeos que já fizeram na humanidade, cara. Eu tava falando com... Semana passada, que eu troquei uma ideia com o Ricardo, da Abstract Produtora, né? O Ricardo, o Ricardo, o Ricardo. O Ricardo, o Ricardo, o Ricardo. E eu falei pra ele que eu... Eu dei a volta pra ouvir essas coisas mais antigas, mas depois de começar a ficar velho, uma maneira de dizer que eu comecei no venteiro, tá ligado? Porque tu começa a buscar a referência do que tu gosta. É importante, né? Que seja, né, cara? Ninguém precisa ter... Se eu ouvir em ordem cronológica, essas coisas, né, cara? Até porque eu adoro ouvir os discos. Eu adoro te divertir, né, cara? Eu adoro ouvir discografias, ao contrário, cara. Super indico. É bom, é. É bom isso. E, cara, e além também do trampo com a comunidade que estamos sempre ligados no trampo que tem... Já tô sabendo pelo teu irmão Nando que não se aguentou e largou uns spoilers. Valeu, hein? Largou uns spoilers do Comunidade na Pista que vão ser lançados algumas tracks, né, com umas versões, com umas releituras. Vão ser lançados várias coisas até o fim do ano. Importantíssimo. Então, assim, tem... A gente regravou três clássicos da banda com uma roupagem mais atual com o beat. Porque tem hits, se é que eu posso chamar de hit, mas tem hits da comunidade que são com beat de funk antigo, né, que é quando o funk tinha influência do funk da Flórida americano, que é o Miami Bass, que chama, né? Que é a origem do baile funk, né? Certo. É o funk da Flórida dos Estados Unidos. Então, os nossos... A gente é anos 90, Então, os nossos clássicos como é Eu Tô Sem Erva, Merda de Bar e Arrastão do Amor. Arrastão do Amor é gravada rock. Mas, enfim, é com beat antigo. A gente fez com o beat de hoje que é o pós-trap dos Estados Unidos, o hip-hop trap, desse low bass, essa coisa, e com a caixa, a marcação da caixa que nem o baile funk que tá rolando mesmo de hoje. Com as guitarras, claro, né? Sempre é a nossa característica, né? É misturar funk com guitarra. Então, a gente refez os beats, a gente regravou três clássicos da banda na roupagem de hoje. E a gente vai subir como comunidade na pista, né? Que é o projeto da comunidade ninjitsu. Já fizeram shows também nesse momento? É um show pra clubs, né? É um show pra lugares menores. A gente não faz comunidade na pista onde poderia ter comunidade normal. Isso aqui. A gente não vai botar ali... É que vai ficar... Eu de DJ, e o Nando vai pra guitarra e o Mano na voz. A gente não faz isso onde poderia ser um palcão. Que onde tem um palco. É. Nem onde toque uma banda com batera antes, né? E a gente vai fazer o show da banda. Claro. A gente vai lançar muito em breve... É um formato. Comunidade na pista, um EP com três. Vamos lançar a comunidade remixes também, que é um remix do Dima, que era da Seven Locks. Pode crer. Um baita produtor musical. Pode crer. O remix da música nossa com o Armandinho, só a notícia boa. Baita som. E o remix do DJ Cabeção, que era da Rádio Cidade, do Ayo Tô Sem Erva, mas pra pista, né? A gente vai subir essas duas com a comunidade remix, com a comunidade a pista, pra anunciar que tá vindo coisa inédita. Então a gente tá com dois EPs e vai vir uma inédita com clipe, que já tá tudo pronto, que é a comunidade de Nejitz e DJ Malbor. Ah, isso aí. Uma coisa da Rede Globo, né? Vamos, gurizada. A comunidade no Fellas foi muito foda. Vamos, Chernobyl. Grande Luquinhas. É. Luquinhas da Paradise Sessions. Até vou aproveitar, né, cara? Aqui, ó. O querido Cristiano Storniolo, que tá trabalhando com a Paradise, atualmente, me deu... Tá quente, né? Tá quente, né? Eu vou abrir o... Não, mas tá de boa. O EP Universo Sem Fim, que eu não canso de falar que os caras, atualmente, a Paradise Sessions, além do som ser muito foda, eles têm um dos trabalhos audiovisuais mais lindos já feitos, que estão sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul. É muito legal a banda mesmo, cara. E... E além desse... dessa... desse bolo energético musical, tu trampa também como DJ, né, cara? É. Como produtor musical de música eletrônica. Eu comecei... Eu... Eu... Eu comecei produzindo, né? Tracks, fazendo base pros outros e remix pra selos da Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos. E aí, eu comecei assinando como DJ Chernobyl pra abrir a porteira pra virar DJ. Pra ser mais uma maneira, né? Uhum. Da gente sobreviver de música. Então, quer dizer, antes... O DJ Chernobyl começou produzindo música e aí, um ano depois, eu já tava discotecando. E isso eu tô falando de coisa de... de uns 13 anos atrás. Olha, ele deu o Greg. E aí... E aí, cara... Então, já faz uns... Uns 13 anos que existe DJ Chernobyl também, né? Que... Essas paradas aí que eu faço muito louca aí, que é... Remixar... E não tem um estilo, assim? Tem, tem estilo. A gente chama lá fora... Lá fora eu já... Eu fiz nove mini-turnês na Europa já, como DJ. Até o Japão, Escandinávia, Rússia, Ucrânia, tudo. Fui nove vezes tocar, assim. Na Alemanha foi o país que eu toquei mais. É, a gente... Eles chamam... É um estilo underground chamado Global Base. O Global Base é, assim, da cultura do grave, né? Do gravão, do sub. E o Global, porque, assim, cada produtor, ele intensifica as produções de acordo com a sua etnia. Por exemplo, no Global Base, o produtor brasileiro, ele puxa a brasa pro balifunk, pra misturar com as outras paradas. Os produtores do leste europeu, da Sérvia, da Romênia e tal, eles puxam a brasa pro negócio mais cigano, junto com o bass. Os produtores de Angola e de Portugal puxam a brasa mais pro Kuduro, junto com o bass. Então, assim, é uma coisa étnica, mas não é o old music, aquela coisa careta, chata pra caralho, entendeu? Então, é uma cultura bem valorizada na Europa, assim, é underground, não é coisa de rave, não é coisa de DJ que grita, tira o pé do chão, sabe? É club, é uma coisa de club. club bem legal, cara, sabe? Que tu não precisa tocar nada conhecido, tu não precisa tocar nenhum refrão, não precisa tocar nada em inglês, não precisa, sabe? É a tua vibe, tu mostrar a tua vibe. E eu tava na Sérvia agora e na Alemanha em junho, só tocando esse tipo de coisa, que aí eu me divirto muito. Ó, grande João, querido, ó, o Marcel Belling, não sei se tu conheces esse rapaz, uma tal de Marcel Belling, eu já ouvi falar desse rapaz, o louco bicho. A guitarra camuflada que faz todo o H do show é da Vintage. Fred Chernobyl... É isso aí, Marcel, é verdade. Vamos lá na Vintage, porra. Ali, ó, Fred Chernobyl fez uma videoaula na Vintage das músicas quebrando tudo, minuto do rock só vai, grande abraço pro Dudu. Fred da Mbag Chernobyl, que responsa aí, meu. Ah, eu não sou da Mbag, nada, cara. Olha, eu tô mais pra Ace Frehley depois do acidente, cara. Grande Marcel, querido. Pô, já vamos fazer o Jabazão, né, a Vintage RS, uma das lojas mais foda, uma Disney pros músicos. Ali na Galeria Santa Catarina, na Coronel Vicente com a Voluntários da Pátria, ali, cara, tem tudo quanto é guitarra, assim, a galera entende de música, né? E, tipo, eu já fiz vários negócios lá, vários. Somos dois, então. Eu tenho uma Squire mil graus de lá, cara, tem essa Washburn aí do Pantera e... E tem um Frankenstein que eu montei lá, cara, que é... Bah! Ah, eu vi, eu acompanhei, porque é recente. Aqui tá a Frecção no Bill. É uma recente, que o Vitor Corleone ajudou a customizar, o Vitor, o maior poser de Porto Alegre. É verdade. E no estilo, né? O natural, ele não quer fazer o pose. Não, não. E o Vitor usa calcinha. O Vitor, é... Ah, sensacional. Bom, gente, é isso. Não, o Vitor é... Querido, grande Vitor. É. Ó, amo o trampo de vocês, grande abraço. É nóis, nós também amamos o teu trampo e o meu set de pedais, acho que 70% do meu set de pedais veio da Vintage RS. Ah, é? Pô, eu tenho que pegar um Turbo Distortion lá que eu tô sem. Eu tenho um. É, eu já perdi uns dois, né? É, mas é isso aí. Na minha caminhada. Eu tô agora, o meu tesãozinho básico agora, é um da NUX, que é um verdinho, que ele é Boost e Drive. E aí ele tem uma chave que é um mix, que ele pega um pouco do Drive, um pouco do Boost. E eu tenho usado, como o meu limpo, eu tenho usado esse NUX aí. Boost e Drive, uma coisa boa, cara. Porque, às vezes, tem os amplos transistorizados, são lá merda. Quer dizer, uma merda não. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas aí falta o Boost, né? Porque ou é clã, ou é aquele clink que parece de axé, né? E o som abelhudo. É. A gudinha é abelhudo. É, então o Crunch, aquele da válvula, nunca tem, né? Esse NUX aí é delícia. Eu tô com o meu paixão, tem um pedal lá que eu tô usando que soluciona tudo, cara. Que é o? Dominó. É pedal isso? Não, puteiro. Mas é, eu ia dizer. Não, brincadeira. Mas dá um ganho, dá um ganho. Diz que dá um ganho. Cara, e falando em pedais, assim, tu que é um cara que sempre está super bem acompanhado de guitarras maravilhosas, inclusive, pelo que eu vejo, pelo menos. Podia ser melhor, né? Não, tô brincando. Mas é assim, se o cara tá na busca, né? Sempre pode evoluir. Uma SG, né? Da Gibson. Duas. Tem uma SG. Uma madeirinha escura. Tem assim, cara, uma SG preta de 1991, que eu achei num... Na época que tinha gangue usados, eu acho, em São Paulo. Só de guitarra, eu mandaram lá. Uma SG preta que eu tive que trocar os captadores, que tava tudo podre, e... que eu botei um... de mais de Superstorce, se não me engano. E... tem uma SG J, cara, que é uma guitarra que pouca gente sabe que a Gibson fez, e eu acho que parou. Ela fez uma SG americana, tudo americano, só que J, é uma SG mais barata. que é essa que é uma madeirão, assim. Essa que é uma madeirão, que... Ela custou um pouco mais que uma Epifone, assim, sabe? E eu nunca mais vi esse GG nas lojas. Sabe que... Eu vi aquela tua guitar, e eu tava... Ó, grande presença. Acertou o convidado. Ó, a Bela Duarte tá dizendo que merece que o Fred mande beijos. Aí, Bela. Beijo. Eu tinha feito um conundro, um enigma, deu umas riscadas, colorida, na tua foto. Falei, temos o convidado de surpresa. Eu vi. Ela matou rapidão ali. Não, acabei buscando uma Epifone SG. Tipo, não sei se é igual, assim, a estética dela, o madeirão. Mas é um madeirão fosco, assim? Sim, cara, mesmo style. Ah, sim. E tô muito feliz com ela, cara. Não, mas as Epifone SG são boas também, né? São, tô... É boa, tô super satisfeito. É. E aí, como é que tu vê hoje em dia, sendo um guitarrista, assim, essa história que a gente fica... Eu só fico de espectador, né? De Gibson Falio e essas pequenas luteirias empresas menores botando a cara. Tu é... Não sei, tu tem curiosidade de buscar uma guita, assim, dessas luteirias menores? Cara, eu vou te falar, eu... Eu não tenho muito conhecimento de luteirias menores, cara. Eu comecei a tocar nos anos 80 quando o Sérgio, antes existia Luffy, eles chamavam o Sérgio, e tinha um fundo de quintal, uma fábrica de guitarra no bairro Nonoai. E eu pedi pra ele copiar a guitarra do Randy Hobs, do Ozzy, quando eu tinha 11 anos. E pra mim essa é a guitarra de luteiria, assim, depois eu não tive mais contato, depois eu comecei a ter Fender e Gibson e Fender e Gibson. E eu comprei a Washburn, aquela, mais assim, pelo folclore, assim, né, cara? Pelo style. Mas a minha paixão é Fender e Gibson. É, é. Que é uma dobradinha... É, cara, é Gibson SG e Fender Strato. Não é nem Tele, nem Les Paul. É Gibson SG e Fender Strato. São as coisas que eu gosto. Gente, você achou naqueles instrumentos e... Eu só podia... Ó, viu Fender e Gibson? É. É a chance de vocês. É a chance de me patrocinar. Ah, Daniela. Não, eu te pergunto isso porque, principalmente com esse lance do Instagram, assim, que acho que globalizou mais com o Facebook, a gente fica um pouco, minha visão pelo menos, a gente fica um pouco dentro da nossa bolha, né, de contatos e tal. E no Instagram a coisa abrangeu mais. E aí eu comecei a curtir páginas de fábricas de guitarra e tal e tem umas duas ou três. Eu não procurei. Depois eu te passo os links pra tu dar um bisu umas guitarras bem, tipo assim, fábricas menores que fabricam um modelo de guitarra, né, um formato. E aí quem eu vi que tava usando uma delas que é Novo Guitars é o Noel Gallagher que era do ex e ele tem feito, ele mudou bastante nessa última turnê dele e ele tem usado só guitarras dessa marca. Óbvio que deu um boom violento, não sei se ele tá envolvido businessmente falando, né, na parada, mas daí eu comecei a me interessar. E aí te pergunto, hoje em dia estamos em 2018, tu lembra o ano que tu fez o teu primeiro show? Festival de Colégio? Pode ser, é o primeiro show. Em 87, em 1987, tinha 12 anos. E nesse... No FICA, Festival Interno da Canção de Geterna. Quem nunca foi? Eu fui como espectador. Eu e metade de Porto Alegre, da cena da época, todo mundo tocava no FICA, né. E aí não, eu te pergunto essa busca, assim, pra te perguntar nesse meio tempo, como que tu vê, assim, a música, nem vou dizer o mercado musical, tu como músico, guitarrista, de uma banda com reconhecimento foda, mas, tipo assim, tu como um cara que apreciador musical, que vive música, né, a gente, acho que antes até de subir num palco, de criar, a gente respira som, tá sempre curtindo. Não sei, o que que tu vê, assim, na transformação dessa analogia pro digital, é, analogia pro digital, eu diria que o detalhe mais que deu, assim, esquecendo essa coisa de guitarrista anti-digital, que tem muito, eu não sou anti-nada, né, cara, quer tirar um som do que tu quiser, tira, mas assim, desde que tire o som, bom, né, o BB King, o BB King derrubou todos os bluesmen quando ele confessou que ele usava amplificador transistor, né, cara, acabou com todo aquele papo da galera, mas eu prefiro o volvulado, mas assim, eu quero te dizer, o grande divisor de águas dessa influência digital são os softwares de gravação em casa, as placas de áudio, externa, e poder ter um estúdio de pistas infinitas dentro do notebook, né, onde tu for, isso aí fez com que o volume de gravações aumentasse em um milhão por cento, talvez, né, e aí a gente deu origem ao lixo digital também, né, que quer dizer assim, tá, tu lança, tu pode botar no Spotify, pode, tá, lancei o disco, tu lançou, botou no Spotify, não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, pra quê, pra quê? Agora, quem lançou junto contigo foi a Beyoncé, então assim, tu tá competindo, tu é micro e tu tá competindo com o Deus Supremo ao mesmo tempo, assim, então quer dizer, ao mesmo tempo colocou, tu tem tantas possibilidades de botar uma coisa nas plataformas quanto os grandes, só que o que, o que ninguém fala, cara, é que o fator que divide o que vai dar certo ou não ainda é o dinheiro, né, a democracia digital é uma mentira, né, ela te proporciona com que tu lance as coisas, mas pra dar certo ela precisa com que tu injete, injete dinheiro, cara, todas as plataformas precisam que tu injete dinheiro, investimento, né, tu disputa o playlist tal do Spotify, aí as pessoas se degladiam, as gravadoras pra entrar naquele playlist, deve gerar um dinheiro, tu impulsiona vídeo no YouTube, tem selos aí que lançam assim, ó, tu quer lançar aqui no meu canal é 20 mil de impulsionamento, aí, opa, esse cara aí já tá com um milhão de viu, claro, porque tem isso, aí as pessoas acham assim que, ah, é uma mágica na internet, ah, chegou ali, aí, impulsionamento, esse impulsionamento quando expira 30 dias, ele faz cair pra 2% do teu poder de alcance, então, ele fica te mordendo, é que nem uma máquina, é que nem viciar em crack, é que nem uma máquina de caça níquel, é que nem viciar em jogo, é um algaritmo, assim, uma coisa muito louca, cara, então, assim, uma vez que tu alimentar, se tu não alimentar dentro de 30 dias, o teu produto já fodeu, então, é melhor não alimentar, e deixar as coisas rolar na natural, e fazer todo um serviço orgânico ao redor do digital, um serviço orgânico de pisar em palco, de estar no show dos outros, de estar na rua, de concorre, de ensaiar, de ir a shows, tem que fazer um serviço orgânico ao redor, porque o serviço digital, ele só funciona botando, funciona, eu quero dizer, funcionar pra caralho, com dinheiro constante, essa que é real. sabe que, dá ali, Felipe Franco, Tia Soninha, querida, é uma coisa que eu falo e bato no peito, e pra mim é motivo de orgulho, e isso eu aprendi com o Igor, que é o vocalista da Cartel da Cevada, numa palestra que ele deu no Audioporto ano passado, e ele falou, ah, não adianta tu pegar e ter lá tua banda, que tem 3, 4 mil likes no Facebook, tem 5 mil seguidores, e aí tu vai lá, lança um clipe, e vamos lá, aí junta mil conto, beleza, vai dar uma puta de uma visibilidade, o clipe, não sei o que, mil curtidas, caralho, não sei o que, aí as pessoas que passaram de curioso pra talvez fã, o cara vai ver que teu próximo conteúdo vai ter 6 curtidas, ou 10, ou 15, e aí tipo, com isso, eu comecei a mudar a minha maneira de, como produtor de conteúdo, a mudar a minha visão, o Minuto do Rock, eu tenho orgulho de dizer que esses deb mental aí que ficam curtindo meus conteúdos, eu nunca impulsionei um motherfucking real nessa porra aqui, e eu descobri que meu perfil pessoal tem mais... eu tenho 10 pila aqui pra gente impulsionar, viu, aí ó, isso aí é o crowdfunding do Rock. Crowd fucking. E aí é que eu te digo, eu sei que ali a galera que tá ali, tá ali, entendeu, não é uma questão e infelizmente, isso não tem a grande... Eu acho válido tu impulsionar, sabe, eu acho válido tu impulsionar, só que, é só, assim ó, é só pra deixar claro que as coisas são pagas, cara. Claro, as coisas são pagas, não é assim, uau, um passe de mágicas que as coisas explodem, vamos parar disso aí. O Faustão convidou minha banda pra ir lá, que isso, cara, sabe quanto custa ir no Faustão, cara, você tem que falar pra tua mãe, tua vovó, que fica olhando ali e diz assim, não, filho é fracassado que nunca foi no Faustão, cara, sabe? de fuder. Ó, pra não deixar passar aqui, o Felipe tá perguntando pro Fred, porque eu não aguento mais falar com ele, Felipe que foi o baixista da primeira formação da Brother Eye. Vários singles. Lançar disco de uma vez só, vários singles. Vários singles. Tá respondido, Vários singles, por quê? Porque cada uma das dez músicas de um disco podem ser consumidas, tipo assim, um dia de cada vez, entendeu? Se tu vai no puteira, tu vai pegar quatro putas, tu não vai comer elas bem, cara. Pega uma num dia, uma no outro, uma no outro, uma no outro. Agora tu entendeu? Aí sim, sacou, meu rei. Aí sim, tu valoriza cada composição tua, porque se tu lança um disco de dez músicas, as pessoas vão ouvir duas e não vão ouvir o resto. Sendo brother. E não é nada pessoal. A comunidade desperdiçou um monte de música do caralho, lá do B, lá do C, que no último disco, King Cundaino, que foi um disco muito mal trabalhado, né? Muito mal trabalhado. A questão de lançamento. É, muito mal trabalhado, a gente desperdiçou, porque o selo que lançou fechou logo depois, né? Então assim, tem um monte de música ali que a gente devia ter dividido em vários singles, entendeu? Clipes, enfim. Isso é 2014, cara, já devia ter sido feito assim. Ah, mas daí o cara, é bom que daí pro próximo, vocês já sabem, né? É, a gente já tá fazendo assim, o single com o Armandinho, muito bem trabalhado pela Audioport, Aline, Trica, do caralho, a Audioport, fizeram um puta de um trabalho, cara, assim ó, uma música com um clipe bom, uma participação boa, que hoje em dia tem que ter os, as pessoas tem que fazer uns collabs, porque uma coisa puxa a brasa com a outra, tem que se ajudar, né cara? Eu acho que a galera tem que fazer mais collab, tem que aprender com o povo do rap, o povo do funk, que fazem um, featuring um, featuring um, featuring outro, collab com um, collab com um, porque uma coisa puxa a outra, o músico do rock, ele faz as coisas sozinho e fica reclamando. Não o do rock, não o do rock. Cara, mas isso aí foi bacana que tu falou, que tipo, eu vivi isso na pele em 2017, que eu convidei o Nando, né, pra gravar o baixo numa das músicas do meu EP solo, e era um trampo solo, numa das músicas eu acabei gravando todos os instrumentos, daí foi por uma coisa de experiência, realização pessoal, primeira vez que eu sentei numa batera pra gravar, valendo. Mas a melhor coisa que tem é os features, tá ligado? a delas convidados, cara, tu abrange o espiral, né, cara? Eu acho que, ainda mais esse negócio aí de internet, que o nome puxa o outro, o link do, e as pessoas se ajudam, né, cara? Vocês fizeram isso duas vezes já com esses trampos novos, com o MC Dino, né? Vocês fizeram com o Dino, que é um cara que a gente respeita muito, com o Armandinho, que é contemporâneo da gente, e ficou muito legal a música, e só notícia é boa o nome, e agora vai ser com o DJ Malboro, a próxima inédita, que é o cara que inventou o funk, né? O cara que tem uma biblioteca de 50 mil discos em casa, é um cara que entende muito de música, e o DJ Bixiga, que trabalha com ele também, né? E, enfim, vai ser uma música muito legal, cara, não é funk. Isso que é mais engraçado, não. É um reggaeton muito louco. Ó, a Lili falou ali, trabalhar com banda foda é fácil, a gente faz com amor, só pode dar certo. Ah, Lili! Tá dito? E falando do funk... Mora no meu coração. Como que tu vê, assim, você, a comunidade que une essa questão do funk com o rock há tanto tempo, pra vocês não é novidade nenhuma, né? É. Como é que tu vê esse boom louco do funk como um... Ah, a comunidade é tipo um monstro, assim, um ser, é uma coisa única, assim, porque tem gente que é do funk que acha que a comunidade é rock. Tem gente que é do rock e acha que a comunidade é funk, mas a gente nunca é visto como uma coisa só do rock, nem como uma coisa só do funk. A gente tem um estilo que é um estilo comunidade, dizer. A gente criou um método de compor e uma maneira de gravar que é comunidade, cara. Então, assim, por mais que o funk esteja acontecendo pra caralho hoje, não nos... não reflete nada na gente. Porque comunidade é comunidade. Ela não é nem isso, nem aquilo. Ela criou uma fórmula muito louca. É estranho isso, cara. Eu até achei que fosse... Talvez esteja refletindo. Pela diversão das letras e tal, porque as letras são super escrachadas no funk. Porque a gente se mantém na estrada e a gente toca pra pessoas que não tinham nascido quando a gente começou, né, cara. A gente segue tocando pra agorizada. E é bem impressionante isso, cara. É porque a gente tem um número considerável de shows e toca pra uma piazada, assim, cara. Cara, e todo mundo conhece as coisas, meu. E que canta em alto e bom. E que canta, é. Isso é fuder, cara. Unidade é uma religião. É uma unanimidade. É uma unanimidade ninjitsu. É, unanimidade. Cara, eu vi isso aí que tu falou. Eu vi o Liam Gallagher, que era vocal do Waze. Hoje eu falei dos dois Gallagher. O Nando Pontinho fica me enchendo saco que eu faço o Minuto Jingle Bells, o Minuto Far From Alaska, que é as duas bandas que eu mais encho saco da galera pra ouvir atualmente. Mas o Liam Gallagher falou. Eu nunca achei que eu fosse tocar pra 30, 40 mil pessoas de novo. Porque os caras estão cada um com seu trampo solo. E ele fala, eu não só tô tocando em festivais gigantes, como eu tenho feito, fez show no Wembley, eu acho, esses tempos, pra 80, 70, 80 mil pessoas. E ele falou, tenho visto a molecada cantando meus sons. Talvez os filhos, né, do meu público. Mas não, também é a molecada que canta. É porque talvez, cara, não seja o pai que mostrou pro filho. Talvez a música dele tenha realmente perpetuado, né, cara? Talvez não, né? Muito provavelmente. Então, assim, dentro da cultura sulista, assim, né? Ó, tem uma menina aqui Caroline Ritter, casualmente a minha noiva, fala pra ele que meu primeiro show da comunidade foi no Barbatana. Então ela foi no primeiro show da banda. Aí, ó. Será que ela sabe? Possivelmente tenha sido o primeiro show da banda, Caroline. Eu não sei se foi lá ou foi no Garage Hermética. Caroline que tem feito as vezes de câmera girl dos minutos do rock on stage quando a gente sai pra fazer intervenções. Ó, o Edo Portugal. A comunidade é a maior bando do Brasil. Ah, é, Edo? Obrigado, cara. Grande Edo, querido. Foi um parra. E o Edo é o maior coração do mundo. De Portugal, pelo menos. É. Não, é só o sobrenome. Ele é do Bonfim. Ó, Carol, eu não sabia que era o que possivelmente tenha sido o primeiro show. É. E aí, como comunidade, no caso. Sim, sim. Não, o primeiro show da nossa vida. Sim, sim. Não, tu falou. Foi lá no... Ó, mas eu ouvi detetive lá no Beer Mouse. Ah, tá puxando... Chega, Caroa! Beer Mouse? Eu não sei o que é isso. Eu também não. Eu não me lembro. Deu, Caroa! Ah, em Bé? Talvez em Bé, né? Não sei. Muito possivelmente, talvez, depende, quem sabe. E é do Portugal. A comunidade é uma banda de Portugal. E, cara, no início do nosso papo tu falou da influência direta e indireta do teu coroa, né? Aham. A questão do Hendrix. Como é que tu vê, assim, essa... Essa... Não vou dizer passada de cajado, porque tu tá aí destruindo guitarras e acordes loucos e riffs. Mas tem o Eric, que é o teu legado também, que tá fazendo um trampo fodaço também. É outro que lançou um puta de um álbum também. Pô, é verdade. E eu vejo que vocês, nas vezes que eu vi vocês no palco, pelo menos, que foi as vezes que eu vi vocês juntos, rola uma coisa, uma... Com o perdão do trocadilho, uma broderage. Mais até do que uma coisa... paternal, assim? Claro, cara. O Eric, pô... A gente é amigo, né, caramba? São dois músicos que são amigos, né? Além de ser pai e filho. A coisa começou muito cedo, né, cara? Ele aprendeu a tocar antes de se alfabetizar, né, cara? E sabe tocar mais guitarras do que falar. E não, eu quero dizer que ele não lembra dele como ser humano sem saber tocar. Ele começou com quatro anos, né, cara? Ele tem recordaçõezinhas antes de saber tocar. Mas faz parte da extensão dos braços dele, uma guitarra. Então a coisa é muito louca ali, cara. O Eric, realmente, ele transcende, assim. Ele... Ele... É o certo, né? Tu ensinar as coisas e teu filho deslanchar pra um lado que é a escolha dele e evoluir, né, cara? Não ficar na sombra, assim, né? Tipo, o Eric tem o estilo dele. O Eric tem umas composições extremamente complexas. Lindas. Ele... Conhece muito música. Ele conhece música pra caralho, assim. De jazz, de tudo quanto é estilo. De rock progressivo. Ele é um... É um cara muito cabeça. Mariedade de instrumentos também. Eu fui no show de lançamento. Toca bateria. Toca baixo, guitarra, bateria, teclado. Ele tá tocando bem também. Eu te pergunto isso porque recentemente eu vi no Music Box o DVD de vocês, né? Tu viu o documentário do DVD? Eu vi o DVD. O documentário. Ah, é? E eu fui no show, né? De gravação do DVD. Ah, legal. Inclusive, não sei... Eles tinham 14 anos. Não, muito louco. Que eu te falei até antes de a gente entrar no ar que eu tava com a teia de pulga na época, né? E a gente se trombou no estúdio live que vocês estavam ensaiando lá. Isso, gente. E aí nós ganhamos eu e o Biscoito que éramos os integrantes que saíam de casa depois das sete da noite. Ganhamos duas cortesias para assistir. Ganharam? De ti, cara. De mim? Eu sou legal e não sei. Ah, genial. Não, e eu, cara... Tipo assim, há poucas vezes... E o Opinião é um lugar que eu já fui milhões de vezes na vida. mas poucas vezes eu vi tão abarrotado e a galera num frenesi. Ficaram 500 pessoas de fora ali na frente tentando... Não, eu tô ligado que tava difícil. Foi o dia mais show do ano. Foda. Foi um puta de um show. Eu falei disso com o Nando mas eu volto a falar isso porque teve... Obrigado. Aquilo que tu falou do collab monte de convidado foda. O X, o Moá o Educao o Lucas E a gente tocar as músicas do convidado, né? Chorão. Fora do Lucas que cantou a nossa Quero Te Levar O resto era a gente tocando a música do convidado. Isso foi interessante, né? A nossa roupagem pra música do convidado, né? Até no documentário eu vi isso aí que... Não sei se foi o Chorão que se atrasou que não conseguiu ensaiar. Não, nem teve ensaios. Daí foi passar o som, né? Ele falou Ah, deixa eu passar o som com você. Daí eu lembro que tinha... Tipo, acho que... Não sei se vocês perguntaram Ah, tá bom esse... Esse BPM aqui, não sei o que. O Chorão primeiro falou Oh, meu, é de vocês. Nem dava pra mudar mais porque tava programado já o beat. Ah, importante. Porque eu fiz um beat junto, né? Com o Tudo Que Ela Gosta a gente deu uma carinha meio comunidade, né? Já tava consolidado. E vocês tocaram mais vezes, né? Tudo Que Ela Gosta, né? Entrou no nosso show. Até hoje, assim? Até hoje. Até hoje tem Popozuda e Tudo Que Ela Gosta. A gente tocou com o Catra que faleceu ontem, né? Infelizmente. A gente tocou no Planeta Atlântica com o Catra e a gente inseriu no nosso show o Isqueiro aquela que é com base do Dr. Dre. Ah, pode crer. E daí tem um dos meus melhores amigos que é um cara que começou, assim, a produzir meio que na época que eu comecei a produzir música como o Jason No Bill que é o João Brasil. A gente tem uma versão com banda da Nunca Mais Eu Vou Dormir daquela Michael Douglas. Sei. Que é coincidência também a gente simpatizou também além do seu João o nome do nosso segundo disco que é Michael Douglas Síndrome, né? Puta do nome. Aí ele... Aí a gente botou no show então a gente tem homenagem aos amigos Educa Chorão que faleceu Mr. Catra que agora infelizmente se foi também mas e ia com o João Brasil grande amigo nosso a gente fez uma relação bem pesada do Michael Douglas. Eu vi uma uma dessas olha aí o Gênesis grande Gênesis Araújo o Marcelo Janelo vamos mil graus esse é o cara gravou um som com a conversa na Humilde uma honra pra mim poder ser fã incondicional desse cara Ô Marcelo Dá-lhe Marcelão Tamo junto Gênesis deixa eu ver se eu não passei mais alguma coisa aqui daí sigam a conversa o Ed, o Caroline o Gênesis o André Vinícius Toniaso não vai me passar arte essa hora ó e o Cristiano Storniolo a gente falou dele no início do papo aqui que foi quem me presenteou aqui ó Cris tava mostrando a pouco aqui tava me exibindo do CD da Paradise Paradise e o lance do Tudo Que Ela Gosta eu vi vocês tocando com Raimundos vocês fizeram uma dobradinha o Planeta é uma coisa que pra comunidade sempre rola esses collab teve uma contra-mé não teve? sim é que a gente palpa toda obra entendeu? ninguém quer abrir a gente abre ninguém quer fechar a gente fecha precisava juntar a banda tal com a banda tal a gente juta então assim jutar com Raimundos jutar com Ultraman também não é difícil pra gente porque são bandas que tem tudo a ver com a comunidade então assim a gente é palpa toda obra queriam trazer um show de funk mas não queriam trazer um show de funk mistura o funk com uma banda daqui Mr. Catra a comunidade nem jitsu ia ser com quem? uma puta de uma sacada é então assim a banda que tem um pezinho no funk ali é a gente então assim a gente é palpa toda obra e a gente é muito grato ao festival tudo que ele nos proporciona tem um outro rapaz aqui muitas alegrias o planeta tem que tirar o chapéu história história da música voltamos é muito importante Cristiano Bertolucci é o bater dá-lhe curtindo esse baita papo não é qualquer guia tá curtindo de bom parou de ver os vídeos de conspiração e iluminati aí ó os spoilers da vida real por Fred Endres e cara muito louco isso e o planeta também eu tava falando esses dias com algum outro convidado que eu não vou lembrar quem é mas essa história aí do ah o rock morreu ah não sei o que as pessoas que preferem ainda buscar problema e reclamar do que sair da baia largar um pouco o smartphone pra ir curtir show pois é cara esse é um detalhe bem delicado eu brinco né que antigamente as pessoas que ficavam na turma do gargarejo isso é frase do meu pai a turma do gargarejo que era os mais loucos do show hoje em dia são os que ficam ali postadinhos pra poder filmar o show pra ficar legal e aí cara eles ficam assim né ninguém vai olhar aquela merda que eles estão fazendo e ele nem tá olhando o show ele tá olhando o celular é cara porque não olha o show ah cara bom quando eu chego perto do Zach Wild eu filmo um pouco assim mas depois eu paro eu até arrumei eu arrumei uma tretinha por causa do Zach Wild eu arrumei a palheta dele eu prefiro a palheta do que treta ah é que é bom dar largar as vezes o veneninho né daí eu peguei e falei aí ó 90% do público que tava dando opinião no dia que o Zach Wild veio tocar o Zach Sabah que ele veio tocar o Sabah eu fui foram lá pagar pau pra banda cover do Zach Wild ah mas recebi cada resposta meu amigo não mas eu tava dependendo que os caras são tão fãs foram ver o bolo eu tava galinhando por óbvio né cara o Zach Wild foi um puta show né é que show o batera dele é um dos meus bateras preferidos o Joey Castillo que tocou com quem eu também gosto eu também gosto ó se depender da comunidade o rock nunca vai morrer é verdade bom não e os caras falam o rock morreu nada a ver vai ter um filme novo até do Stallone e aí o rock não vai ter um filme o rock não vai morrer nunca cara podem desistir desistam não vai morrer nunca é que eu acho que é uma questão agora pode ter altos e baixos segmentou talvez é que o rock não é assim mais sinônimo de rebeldia ele não é mais novidade ele é um estilo que se consolidou então ele ele é tanto como os outros estilos ele é um estilo de música ele não é mais rebeldia nem novidade vamos combinar mas é um estilo a fuder né cara tem que respeitar é um puta de um nicho é não é à toa aí que as pessoas falam ah o rock daí quando vem bandas ou de reconhecimento regional nacional ou até internacional bomba os lugares né bomba ó o cristiano estorniolo tá perguntando como o fred vê o cenário atual e o futuro bom eu não vejo o futuro tá peraí só um pouquinho peraí é tipo vou jogar buzzi o oráculo é não não como eu vejo o cenário atual o Rio Grande do Sul ou o Miguel é cara vamos falar do Rio Grande do Sul que é o grande dessa fonte né sim sim a gente a gente no Rio Grande do Sul a gente não tem mais nem a metade do de lugares pra tocar rock que se tinha quando a comunidade entrou na digamos na corrente na estrada em 99 2000 2001 não tem nem a metade né de casas então assim não adianta assim dizer a gente achar que não estão chamando é porque não existe mais tanto tanto lugar pra se tocar rock né e cara cara o que que se pode fazer cara o sertanejo universitário atrapalhou o rock pra caralho né pra caralho o cenário eu sei porque tinham clubes tinham festas no interior tinha não sei o que que deixaram chamar banda pra chamar banda de cover de sertanejo universitário que cobra um quarto do cachê de uma banda de rock e que bota open bar com vodka de garrafa de plástico e todo mundo fica retardado e não tá nem aí pra música né a real é essa sim quer dizer mas enfim cara as coisas não acontecem por acaso cara tem também a crise no país também né as pessoas precisam gastar menos então assim tem um monte de coisa um monte de fator cara eu acho bem complicado assim eu dizer o porquê que isso aconteceu o porquê disso o porquê daquilo a gente tem que trabalhar pra caralho meu e é difícil se eu soubesse a fórmula da merda né se eu soubesse eu teria rico mas cara e o futuro eu não sei cara eu só sei que eu não desisto cara eu não desisto eu me cobro muito tem vezes que eu encho o saco tem épocas que eu assim pelo amor de Deus eu tenho que relaxar cara e aí aí eu relaxo mas depois eu volto ó o Jason Pagnussat quais bandas tu mais curte no RS eu curto o Eric Endres eu também isso é a melhor coisa que existe cara ou são o Eric Endres com o CK né cara o Eric é foda mas assim da nossa geração a banda que eu tenho mais afinidade a Ultraman é uma banda que eu já toquei guitarra em vários shows pois é eu ia falar disso aí foi bom tu falou que toda vez que alguém da comunidade tinha algum problema que não podia tocar a gente chamava alguém da Ultraman pra substituir é uma banda bem irmã nossa assim porque é claro os acusos valvulados são também uma banda irmã com uma amizade mas na sonoridade no palco é e aquela coisa né de misturar o som black com o rock é Ultraman cara chegou a ouvir o disco novo deles que saiu eu só vi as músicas assim que saiu o Robot Baby tem um remix meu eu tô ligado os remixes do Robot Baby e o resto eu não ouvi ainda o Minuto do Rock indica é isso é bom eu peguei uma estrada duas estradas já eu fui há duas semanas atrás pra Serra e fui ouvindo e agora nesse fim de agora eu fui pra praia e ouvi de novo disco de ouvir inteiro que é disco bom de ouvir do início ao fim sabe com uma coerência às vezes é intencional ou não quando é ou não é melhor ainda né é que bom cara que bom outro o Fred falou do Eric eu indico isso é a minha dica pessoal nem como o do rock o Dudu Sandler tá indicando a música afinal que eu acho uma puta de uma canção que é a única música em português que tem no disco do Eric essa música é maravilhosa e o Eric está preparando coisa nova em mil graus em português tudo agora é porque ele tem a liberdade do experimentalismo que ele quiser mas assim a gente viu que a final teve uma aceitação muito boa aí ele está fazendo um EP só em português agora spoilers da família Endres e já está com o clipe pronto aí com a direção do The Bandit do Marcelo Nunes do Jean e está bem legal daqui a pouco sai sabe que quando quando ele veio trocar uma ideia comigo ele falou que pela primeira vez com a banda ele estava no processo de composição coletivo assim que ele meio que acontece o que que é isso a garrafa a garrafa se meteu no papo e ele falou que pela primeira vez ele está abrindo e desapegando talvez das composições para é a Aline falou eu concordei mas eu sabia não acredite no vento mas é desse último disco é é porque o disco saiu em etapas e talvez tu tenha ouvido uma etapa eu ouvi os EP pode ser não acredito no vento também é muito boa também gosta é foda é foda o show de lançamento foi muito massa também é cara tu vê né tu falou um negócio que começaram a fechar casas noturnas e tem o lance do sertanejo tem o lance sabe tipo sempre vai ter né sim mas o que o cara tem que fazer é mirar é cara eu vou te confessar que ainda bem que a minha banda não começou hoje né porque hoje está mais difícil cara de fazer uma banda vingar está mais difícil e também tem toda essa chatice politicamente correta né cara que ah todo mundo fica em cima esse policiamento todo mundo fala de liberdade de expressão mas a galera é careta pra caralho fica tudo botando dedo na cara não se pode mais nem falar uma bobagem né cara imagina se o Raimundos e a comunidade fosse surgir hoje e o Planet Rap e o Planet Rap tudo cai em cima da gente ainda bem que a gente não surgiu hoje é verdade né eu falei isso aí com o Nando até quando ele veio aqui o politicamente correto hoje os caras ficam quase esperando tu peidar pra poder gritar peido é mas é meio isso né que é quase isso que fazem também né é eles fazem aquele papel assim que os militar faziam na ditadura com as pessoas hoje são os revolucionários que ficam no iPhone que fazem contigo né aquela censura né foda é mas pô a comunidade aí tu falou noventa e noventa e um noventa e dois o que que foi um dos primeiros shows da comunidade não comunidade noventa e cinco começou é tu vê noventa e sete noventa e oito caiu na estrada na boca da galera é e estamos aí dois mil e dezoito e a banda com uma agenda massa eu tava falando isso aí com o Rodrigo vocalista da Jingle Bells duas bandas que eu vejo assim que me dá muito orgulho e felicidade de ser músico e de ser apreciador que é a Ultraman e a comunidade duas bandas produzindo tá ligado em alto e bom som em alto e bom tom na estrada pra caralho Ultraman lançou o disco vocês estão com dois, três, quatro, cinco dez projetos e coisas novas pra ser lançadas coisas pra ser lançadas e também nesses períodos assim que é muito saudável pro músico por exemplo eu ampliei os horizontes digamos musicais e de outros outros públicos também virando DJ isso foi saudável pra banda também porque conecta a gente com uma galera que talvez não tivesse a oportunidade o Tonho fez a história dele solo sabe isso também é saudável pra criatividade certo sabe tu sair de uma fórmula de uma banda sair da bolha né é tudo muito saudável assim e talvez é muito legal assim tu não desistir do teu doutor leste principal que é a coisa principal na minha vida é a comunidade mas é saudável tu fazer um negocinho paralelo mas nunca deixar de lado aquilo que fez tu ser o que tu é não cuspir no prato que comeu eu acho pelo menos eu acho tem que ter o respeito pela até pra ser tudo o processo saudável a outra meta eu não sou da banda não posso falar mas eles acabaram uma época tiveram as tretas deles mas a comunidade nunca acabou que a gente se adora a gente é irmão a gente dá risada o tempo todo e tem períodos que a gente compõe mais tem períodos que não e a gente sempre dá o jeito a gente sempre dá o jeito atividade e as vezes até a distância é bom pra não haver treta ou pra dar um respiro e voltar com e aí a Ultraman a Ultraman é de 91 caralho a Ultraman vai fazer 30 e a comunidade tem 23 23 anos daqui a pouco a gente vai fazer o show de bodas de prada 25 anos de comunidade importantíssimo isso e aí como é que vai ser no Quimbal pode ser não, não no Quimbal não vai ser no Quimbal vai ter que ser às 7 da manhã daí boda de prada da comunidade ah, boda de prada é tipo baile tem que ser na Sojipa é, eu ia dizer no Juvenil ou Sojipa no União que foram dois clubes que faziam muito show da gente traje esporte fino é esporte fino todo mundo de terninho caralho e cara tu falou isso aí da Ultra, né tu tocou várias vezes com a Ultra mas teve uma época ali que que tu não sei se chegou a entrar na banda mas fez alguns shows que o Jorjão tava cantando também, né sim, foi era Ultraman com Fred e Jorjão era o nome assim, era anunciado as participações que eles fizeram um revival assim, a banda tinha parado fizeram um revival eu acho que o Júlio tava morando em Londres pode crer o Júlio Porto tava morando em Londres e eu tava na área aí foi foi ela, né já sabia todas as músicas e e daí o Jorjão eu não sei acho que o ó Pablo Pons falou eu sou fã desde o tempo que ele tinha cabelo e você estudou comigo no colégio ó o Pablito o cara mais engraçado que existe o Pablito foi meu vizinho honorário tá ligado ah é que eu tinha dois vizinhos aqui que são irmãos James aqui o André e o Daniel e o Pablo é amigão deles o Bozó também da dublê também tava aí direto então às vezes a gente fazia umas resenhas ali na no ambiente no ambiente da piscina aqui do do Jardim Botânico não vou dar meu endereço mas que se não vem os cobradores bater na porta do cara não dá tu vê né daí tipo essa época que tocou na Ultra duas bandas que tu mesmo falou né que tem uma uma sinergia né uma conversa no lance do estilo de misturar o Black com o Rock e tal e a comunidade sempre vendeu não vou falar a palavra vendeu mas a sua verdade fazendo essa mistura muito louca irreverente irreverente tipo alguma no caminho teve alguma vez assim porque eu como fã como apreciador eu vejo assim a comunidade sempre num norte assim caminhando por mais que tenha até andado por outras vertentes tipo trazido alguns outros estilos além do Rock de Riff e do Funk mas a coisa nunca desvirtuou né vocês continuaram mantendo a identidade assim não não saíram experimentando grandes psicodelias distintas né até foi até a gente transita assim se tu vai ouvir os lados B e os lados C dos discos assim até chega mais longe mas a gente sempre foi chato com esse negócio de que assim opa a gente criou um estilo hello isso é tudo que uma banda quer claro uma banda quer é mais sucesso enfim mas a gente criou um estilo a gente tem que respeitar isso cara a gente não vai fazer um disco que os os fãs da banda a gente cativou tanta gente cara a gente a gente tem a gente toca no mínimo vinte e duas músicas da banda pro show cara e a galera pede mais isso já é uma carreira construída quem tem vinte músicas quem tem dez músicas que as pessoas conhecem já consolidou um negócio a gente toca pelo menos umas vinte e duas gumbias umas vinte e cinco claro que reúne aquelas que eu te falei popouzudo e tal sim mas acabou virando a gente criou um legado sabe então assim isso porque a gente respeitou nessa identidade porque por mais assim que uma música às vezes puxe pro reggae e outra puxe pro baile funk com riff de hard rock tem a voz do mano ali com aquela letra escrachada então assim por mais que a gente transite assim sempre tem um elo você acaba puxando não umas ordens sempre tem um elo que é a comunidade é e também eu acho que o jeito de tocar também de tocar na guitarra essas coisas no baixo não sei cara eu te perguntei isso porque eu tô até vou pegar aqui pra indicar pra galera esses dias eu até postei no stories lá do minuto do rock eu tenho indicado filmes, livros eu tô lendo agora tô terminando quase o livro Os Youngs Os Irmãos que Criaram o ACDC tá ao contrário aqui mas cara, uma puta de uma leitura e é muito engraçado eu perguntei isso porque eu fiz um grau comparativo que o Angus falava quando eles estouraram ali com o Powerade ali, sabe? aham quando a coisa o ACDC começou a virar uma coisa mundial começaram a dizer ah, vocês podiam ir pra uma vertente mais blues não sei o que tipo, produtores não sei o que a grande eles decidiram manter a fórmula e aí o Angus falou mas não, para aí e aí ele falou exatamente o que tu falou a gente ficou conhecido por uma linha reta de batera com baixo marcante uma guitarra left uma right e aquela a voz estourada pra que que eu vou sair da minha zona de conforto pra que que eu vou pro duvidoso né, cara exatamente eu acho que tá certo cara porque quem quer ouvir CDC quer ouvir aquilo quem quer ouvir outra coisa que ouça outra coisa né tipo assim porra eu acho que tá certo meu e não quer dizer que ele não tem a capacidade de variar não tem músico que é mais que o Dave Bowie o cara variou pra caralho mas cara o ACDC cara é que o Dave Bowie é Dave Bowie não é uma banda né então ele contrata quem ele quiser pros dias que contratava né uma banda quando consolida um estilo meu agradece a Deus cara e muitas bandas agradece a Deus que consolidou um estilo e muitas bandas quando não vou dizer trocaram mas quando começaram a experimentar a pôr demais eu sou muito fã de Stone Temple Pilots e teve uma grande uma grande parcela dos fãs que quando eles começaram a entrar naquela onda meio glam ali do Big Bang Baby falaram ô cara peraí isso Stone Temple Pilots era grunge mas não dá pra ser grunge a vida toda eu acho que até dá mas se os caras estavam afim eu não sei cada caso é um caso eu sei que o caso do ACDC eu acho que o Angus fez muito certo mas tu curte a fase glam deles do Stone Temple Pilots cara eu curto até a fase qualquer fase até quando era como é que era o Lady Picture Show que eles fizeram um show sem o Scott Wayland e aí entrou um outro vocal inclusive eu vou indicar de novo uma banda que deu uma mudança muito grande assim que eu gostei de todas as mudanças mas chegou uma hora eu meio que mexi o saco cara é a banda que eu mais amo cara é o Red Hot Chili Peppers e hoje em dia cara eu não dou mais bola porque eles fazem pode crer depois que saiu o Frustiante infelizmente com todo respeito mas tu é uma viu vinha do Fro sou o Josh é legal mas assim é que quando o cara cria um grau comparativo eu também cara tinha muito mais energia até o Californication né by the way quem se estiver assistindo quem tá fazendo um crush contigo é o Marcel Bittencourt da banda Rebel Machine que eu encho o saco dele pra caralho eu sou muito fã do último álbum deles o Get Away né muito 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 eu não prestei muita atenção nesse disco pois é já é preconceito mesmo é enfim né e aí eu curto pra caralho e eu tenho uma banda cover de Chili Peppers que se chama Get Away em homenagem a esse disco né de galinhagem com os viúvas do Fro também é parecido com o Give Away né Get Away é Get Away os cara ignorante é Give Away Get Away é tudo a mesma coisa Get Away Get Away e o Marcel eu fico enchendo o saco dele com o Get Away ele fala que ele não conseguiu ouvir o disco todo porque ele pegou no sono ah é no meio do disco não mas é que mas falavam isso do By The Way também né pois então mas o By The Way eu acho lindo maravilhoso o Chili Peppers é uma banda que metamorfósica se tu for ver é da época com o Hillel lá do início aí tipo o cara morreu o Mother's Day o que ainda é é é meio Hillel ainda né e o o John é meio Hillel de eslová sim totalmente depois que ele depois que eles entraram naquela casa né ele morreu ai morreu e ele voltou a vida compondo canções e aí eles entraram naquela casa e fizeram o Blood Sugar né cara é depois do Blood Sugar ele morreu e voltou como um compositor de canções bonitas né que ele não era né é uma coisa bem interessante isso o fruto disso é depois do vice em heroína ele retomou a vida né quando ele fez um tratamento forte compondo canções pô tem o disco aquele ele não era um compositor de canções não não era né interessante isso ele volta melancólico depois da heroína e fez cada não tome heroína pra ficar melancólico tem um disco dele aqui no Shadows colar Shadows é lindo maravilhoso eu gosto da discografia dele mas esse disco pra mim é um o Shadows e o To Recorder Only Water For 10 Days que é o segundo isso é foda mas o Shadows pra mim assim tipo como fã foi uma coisa que antecedeu a Fred não foi galã nas épocas da Osvaldo eu não sei eu não me lembro de nada que eu não lembro eu não fiz tipo Ozzy e o eu vi uma entrevista do Fru dizendo que o Shadows foi meio que um um embrião do Stadium Arcadian tá ligado que é de melodias de testes e o batera do Shadows é o Josh é o Josh é pra quem não sabe é o atual guitarrista do Chili Peppers que até que ele melhorou né não pô ele adorou é que é a responsa né mas ele tá tri bem tá bem pra caralho eu adorei a Glam o Cristiano falou não foi Glam Osvaldo que o corretor não Galã foi Glam não não esse negócio aí eu comecei a ficar careca muito cedo cara porque o cara que fica careca não tem a possibilidade de ser Glam assim ó Glam discrimina os careca como é que um cara vai ser careca e Glam peruca é só se usa peruca ou faz uma barba ou faz uma barba ou faz uma barba que nem o o o vocal do Scorpions o Chapeuzinho o Beto Bruno o Beto Bruno é careca viu sabiam que o Beto Bruno é careca cabeludo polêmica polêmica o Felipe tá perguntando aqui Fred usa ampli e pedais ainda ou tá na vibe dos simuladores tipo Camper eu uso ampli e pedais eu uso Marshall JCM900 um Digital Delay um Phaser MXR um Awad Unlop e um Worm que eu uso assim o Worm eu uso pra fazer assim ó oitavador que dá uma oitava acima abaixo junto dá uma nota mais grave e faço assim e aquele efeito Range Against the Machine eu uso só de vez em quando só de galinhagem mas pra mim eu uso mais como uma possibilidade de ter dois oitavador assim eu uso o Worm que é um oitavador duplo né distorção eu uso do amplificador ou uso um pedal cruncher de uma marca que eu não me lembro o nome mas que é bem bom foda é que o Felipe a gente fica a gente fica em papos muito loucos ó Camper é clone não simulador é não eu não uso essas coisas eu uso pra gravar em casa eu uso o Amplitube pra fazer demo né sim e as vezes até demo as vezes até fica né cara as vezes se ficou bom eu não tenho preconceito cara tu sabe que eu há muito pouco tempo atrás e tá acontecendo ainda eu tô pra lançar minha banda nova né eu falo em todos os lives aqui eu fico fazendo meu jabazinho né tem que fazer e a gente não usou o Amplit em nada né e a gente tem mostrado as músicas assim pra pessoas na depois te mando o link até pra tu dar teu você escolhe um bom timbre cara se se tu dar aquela trabalhada depois uma comprimida uma aquecida e tal e também cara se tiver um pré-valvulado pra passar antes de chegar no Amplitube já dá uma ajuda também dá um ganhão acho que dá cara não sei dá né cara dá né eu gosto mesmo do JCM800 no 10 tudo no 10 distorção distorção do Amplitube é da válvula aquecida mesmo né que é o canal um só né o JCM900 na distorção ele aciona tipo um pedalzinho ali dentro né o JCM800 ele só distorce se tu satura a válvula né foi assim que se descobriu a distorção esse é o ICDC né cara o verde mas os grandes caras eles o Eric Clapton Jimmy Page Angus Young parece que eles gravam com o amplificadorzinho pequeno né não tô ligado eles não gravam o estúdio com o paredão não paredão pra quem estude mas o amplificadorzinho pequeno ele tem aquela aquela caixa acústica ali que dá um som eu vi o o Lulu Santos cara grande Lulu mas eu cara eu vi o palco dele Luiz Maurício vários Planeta Atlântida que a gente tocou e ele tocou atrás assim de um biombo assim cara um monte de mini amplificador Fender tudo microfonadinho tudo microfonadinho só amplificador pequeno cara tem cada um tem sua fórmula né Pig Nose cara o Eric Clapton gravou muita coisa com o Pig Nose aquele amplificador a pilha Jimmy Page também aqueles de cintura é mas é o melhor dos de cintura sim o Jack White também faz essas loucuninhas o Jack White toca até com guitarra de plástico aquele é bom já viu chegando a engasgar com a erva já viu uns vídeos que tem no Youtube dos caras tipo o Jack White o Mike Portnoy tocando com os instrumentos da Hello Kitty fazendo um baita mão na roda sempre o mesmo time pouco espaço na van é o negócio dos camper manda um salve de Fortaleza pra família comunidade olha grande eu estive em Fortaleza esses dias como DJ foi bem louco empolgante como diz o vídeo aquele já viu isso aquele guri não uma guriazinha tirando o leite da vaca e como é que tá aí dela bem louco empolgante ela fala né a visão cara o que que eu vou te dizer mais uma vez o papo é sensacional é um privilégio que eu tenho com todos os meus convidados e a gente tá chegando aos finalmentes posso dar uma rota? pode fazer o que tu quiser pode dar uma rota pode falar palavrão se quiser falar fala mas eu não gosto que falem de política não 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 precisa tamo aí tamo aí arrotando arrotando a vida e tomando um chimarrão arrotando a vida tomando um chimarrão e assim no final assim desse papo shows tem alguma coisa pra rolar agora essas próximas semanas comunidade tem vou dar vou passar uma agendinha serviço agendia agora dessa semana assim então eu vou falar da minha também claro eu quinta-feira vou tá no Art Tatu Bar ali na Leme Silva é muito massa eu vou tá botando um somzinho bem descontraído ali não é pista de dança eu vou tá botando uns Black Music ali pra galera na quinta-feira no Art Tatu Bar na Leme Silva na sexta-feira eu vou tá em Caxias no 5-4 0-5-4 que é um clube do caralho que bomba que eu tenho tocado direto como DJ também é e no sábado tem comunidade ninjitsu em Porto Alegre opa no clube 688 ali no centro é aniversário de sete anos do clube e no 688 ali tem comunidade ninjitsu em Porto Alegre sábado e na véspera de feriado dia 19 eu vou tá como DJ no Art Tatu clube Art Tatu Club é tamo aí cara só nas artes o que que eu vou te falar a não ser te dizer do fundo do meu coração o meu mais profundo obrigado obrigado a você obrigado a você não não obrigado a você cara pô sem palavras aí meu eu que agradeço valeu salvou minha noite cara pô tamo juntão quero te dizer que não só tu mas a família agora que eu estou aliviado que completei a trilogia Endres com louvor eu fico honrado ter chamado meu filho meu irmão tamo juntão tamo juntão além de eu ter ganho ao longo desse caminho brothers eu sou muito fã do trampo de vocês do teu do teu irmão do teu filho e a família Endres vem sendo necessária há tanto tempo aqui no solo no solo gaúcho pô fico emocionado legal isso tamo juntão meu quem me conhece sabe que se é pra falar vai tomar no cu eu falo vai tomar no cu se é pra falar do caralho eu falo do caralho pô cara obrigado meu valeu mesmo assim ó no final desse papo eu posso dizer que logo vai tá essa ideia que a gente trocou com erva de chimarrão com falando mal do sertanejo universitário com arrotos compartilhado no meu perfil fala da verdade a verdade nada mais que a verdade e logo vai tá no facebook do minuto do rock eu aproveito também pra pedir aquela forcinha entra lá no canal eu tô enchendo o saco da galera com isso entra lá no canal do youtube do minuto do rock que é o arroba minuto do rock e se inscreve lá é só logar no youtube é importante se inscrever no canal do cara é importantíssimo é importante é sério porque é de coração eu nunca vou botar do meu bolso um real pra impulsionar essa porra então eu preciso da parceria da galera e tem que ter tem que ter os inscritos as vezes parece chatíssimo mas tem que ter a galera tem que se inscrever sabe por quê porque o youtube as vezes ele ele não detecta certas coisas e para no número de views se não tem tantos inscritos se não tem engajamento se não tem engajamento então assim se tu curte o lance do cara te inscreve lá não pensa assim ah vou lá um dia digito lá e vejo te inscreve ou se tu não curte vai fazer com que o negócio funcione ou se tu não curte entra lá e diz o que tu acha que pode melhorar é mas se inscreve igual ou vai tomar no cu e entra no xvideos.com não me enche o saco entra no RedTube então aproveito youtube.com barra minuto do rock tem o facebook.com barra minuto do rock e o instagram.com barra minuto do rock a minha agenda eu estou voltando agora do departamento médico eu tirei uma tampa do dedo há dois meses atrás eu parei para de cozinhar fui limpar uma cozinha eu não nasci para isso entendeu olha cara cuidado com esses negócios aí meu sério cara porque depois uma vez eu queimei meu dedo para fazer o show não tá louco o meu no meio do caminho ainda tive que cicatrizou mal foi na cozinha que eu queimei não tive que abrir e dar ponto daí eu fiquei quase dois meses parado mas a minha agenda é quarta-feira tem live com o Juliano Souza da Gramaton do tributo Série Roth Chris Cornell o cara é um monstro eu sempre vou mandar as cartas para o Slave e dizer montem de novo a banda e chamem o cara é monstruoso é monstruoso que máximo o Julio vem aqui trocar uma ideia fazer um som e na quinta eu vou estar no Bar Opinião no show do Sublime com o Minuto do Rock com o Minuto do Rock na página da Comunidade Ninjitsu e curtam a vida é nóis é mais um Minuto do Rock Live e o meu convidado que era surpresa e não é mais Fred Endres obrigado pela tua presença valeu